Música Como os tolos mandam o povo para orar para Israel? Se eles pudessem conhecer as escrituras, nunca fariam isso. Ore para Israel. Eles não sabem que Israel rejeitou a paz? Eles não sabem que o Senhor disse que haveria inundações até o fim? Eles não sabem que o Senhor chorou por Jerusalém? Eles não viram quando Jesus descia para Jerusalém e dizia Ah, Jerusalém, se neste tempo reconheces que a tua paz te pertence, mas isso está encoberto aos teus olhos, dias virão que os teus inimigos vão te cercar em tua volta, vão derribar o que estiverem no meio de ti. Sim, não ficará pedra em cima de outra pedra, porquanto não conheceste o dia da tua visitação. Como está a dizer, Israel? É mistério que isso aconteça. Isso vai terminar com o regresso de Jesus. Quando eles reconhecerem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Cristo, é o Yeshua, é o Messias, somente assim vão receber socorro. Orem pela paz de Israel, orem para Israel. Qual é Israel? Qual a oração? Não precisa orar. A oração de Israel, da igreja ou de qualquer pessoa, não vai mudar a sentença. Vocês não vão me ver mais, até que venha o tempo em que vocês reconheçam. Bendito é aquele que veio em nome do Senhor. Nunca mais darás fruto. Aleluia. Ninguém mais vai comer fruto de ti. E foi maldiçoada a figueira. E a figueira está maldiçoada. Sim, a figueira brotou, mas não deu frutos. Eles voltaram para a terra, mas não voltaram para o Senhor. Eles são merecedores do que está acontecendo com eles. Porque eles mataram o Filho de Deus. Eles rejetaram a paz. Sim, ele veio para os céus e os céus não o receberam. O rejetaram. Crucificaram ele. Sim, foi para a riqueza dos gentios, claro. O tempo dos gentios ainda não chegou no fim. E o tempo de Israel ainda não veio. Esse é o tempo dos gentios e a plenitude dos gentios vai entrar até o anticristo. E o anticristo vai os apertar até que eles reconheçam que mataram o Filho de Deus. Que negaram o Filho de Deus. Que rejetaram a salvação. A paz de Israel. Se não sabe nada, se apóstatas, desviados, orem pela paz de Israel. Estão a considerar isso como o fim do mundo, não é? Estão a considerar como a grande tribulação. Estão a considerar como a plenitude do gentio tem entrado. Não. Ainda tereis várias guerras. Tereis vários cercos. Daqui a pouco isso vai terminar. Depois vai vir outro cerco. Não chegou ainda o tempo que Jesus falou. Quando vocês verem que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo. Então quem lhe atenta? Ou quando vocês verem um exército cercar Jerusalém, então quem estiver na cidade foge para os montes. Não é esse cerco. Ainda tem outros cercos. O Adriano cercou a cidade, mas não foi esse. Sim, a antifada cercaram Jerusalém e Israel com o regresso dos filhos de Israel. Na guerra dos dez dias. Não foi esse cerco. Várias vezes os palestinianos, sim. Arrafat e o seu povo cercaram, metralharam. Os árabes se atacaram, mas não foi esse cerco. Nem esse aqui. Esse aqui é o princípio de Dors. Está a vir aí o grande cerco. Em que Jesus falou, quem estiver na cidade foge para os montes. Quem estiver no telhado não desça para tirar roupa nas suas casas. Ai, daquele dia. Orem para que não aconteça nem no sábado, nem no inverno. Não é esse aqui. Eles estão nas suas casas. Ai, claro. Rejetaram a paz. O que esperava? O come semear é isso que o homem vai colher. Sim, não ficará pedra em cima de outra pedra que não vai ser derribada. Rejetaram o filho de Deus. Então, esses aqui falam o que eles não sabem. Esses pregadores neofetos. Esses analfabetos espirituais querem ensinar a outros analfabetos. Esses cegos querem guiar a outros cegos. Muitos até são homens de Deus. Os poucos, né? Mas por falta de conhecimento. O meu povo sofreu porque lhes faltou conhecimento. E assim, alguém poderia me perguntar. Então, está errado orar para Jerusalém, para Israel? Não, não está errado nenhum. Mas não vai mudar nada. Não vai mudar. Não vai mudar a sentença. Não vai mudar. Não vai. De onde vem o teu socorro? Oi, Jerusalém. Oi, Israel. Eleva os meus olhos para os montes. Para os montes? Qual é o socorro que vem dos montes? É um cerco. Demagog e gogue. Gog e magogue. Magogue e gogue. Sim, vai cercar Jerusalém. Pelos montes não virá o socorro. O meu socorro vem do alto. Do Senhor. Aleluia. O meu socorro vem. O meu socorro vem. Ouviste? Ouviste a mulher? Sim. E essa mensagem que estou mandando para ti vai virar para todo grupo. E como gosto de fazer isso? Sim. Não há paz para Jerusalém. Não há paz para Israel. Israel rejetou o Filho de Deus. Israel negou a paz. O que a sua paz lhe pertencia. Lembra-te das lágrimas de Jesus Cristo? Jesus suspirou e chorou. Sim. Aleluia. Na descida do Monte das Oliveiras. Ah, Jerusalém. Jerusalém. Se pelo menos você conhecesse este dia o que a tua paz te pertence. Mas isso está encoberto aos teus olhos. Por que ficou encoberto aos olhos de Jerusalém? Lembra-te que Jesus falou. A ele eu lhes falo em parábolas para que mesmo ouvindo não entendam nada. Para que não se convertam e sejam sarados. Mas a voz vos é revelado os mistérios do reino dos céus. Estava encoberto o mistério do reino dos céus porquanto seus pecados ou então a sua incredulidade era muito grande. O povo obstinado. E por isso Moisés até hoje continua a lhes acusar. Esse povo obstinado, oh Deus. Oh pai. Eles me rejetaram no deserto. Rejetaram o teu filho. Mataram os profetas. Apedrejaram os que vieram anunciar a vinda do justo. E quando veio o justo disseram. Este é o herdeiro. Vim de matemolo. E a herança será nossa. E arrastaram-lhe fora da vinha e mataram ele. E agora veio o Senhor. Enviou seus exércitos. Incendiaram Jerusalém. A Roma incendiou Jerusalém. Destruiu Jerusalém. Destruiu. Deportou todos os israelitas. E os levou para o exílio. Mas por causa da beneficência de Deus para que Abraão, Isaac e Jacó. Eles voltaram na terra da promessa. Mas não voltaram para o Senhor. Continua nos seus feitiços. Continua na sua idolatria. Continua nos seus pecados. Continua de todo tipo de pecado. Se comete lá. Com as cabalas. Feitiçaria. Os iluminados. Maçonaria. Tudo lá. Amaram. As riquezas. E continua na lei. Ela é templo. Ela é templo. Ela é templo. E Jesus disse. Sim. Há um que vos acusa. Esse Moisés que vocês estão a esperar. É esse que vai vos acusar. E Moisés continua a lhes acusar. Sim. Se eles pudessem acreditar em Moisés. Eles acreditariam na escritura. Ou nos escritos de Moisés. Porque se Moisés disse. O Senhor vosso Deus. Vai vos levantar um profeta como eu. Aí ele ouvireis. E toda a alma que não ouvir. A voz desse profeta. Vai ser morto. Sim. Por isso estão a morrer. Porque seus pais. Aleluia. Mataram os profetas. E eles vieram e adornaram as campas dos profetas. E Jesus disse. Sim. Vós consentis com os pecados dos vossos pais. Vós consentis com os homicídios dos vossos pais. Paredes branqueadas. Mas ainda assim. Por causa do amor de Deus. Ainda um pequeno grupo. Os últimos vão sobreviver. Para que se cumpra a escritura. Como disse o apóstolo Paulo. Sim. De Sião virá. O Aleluia. O Libertador. Que vai desviar as impiedades de Jacó. E todo Israel será salvo. E todo Israel será salvo. Ainda que os filhos de Israel sejam como a reia da pré do mar. Que não deve ser contada. Ainda assim. Somente os remanescentes vão se salvar. E existe esse número simbólico. Os sete mil. Que Deus falou a Elias. Elias acusou Israel. Aleluia. Elias disse. Senhor. Mataram os teus profetas. Apedrejaram. Sim. Os teus profetas. Derribaram os teus altares. Deixaram o teu conserto. E eles me perseguem. E eles procuram a minha vida. Eles querem me matar. O Senhor disse. Não. Vai Elias. Eu deixei sete mil. Que não dobraram o joelho a Baal. Vai Elias. Eu deixei sete mil. Que não. Beijaram a imagem de Baal. E Paulo vem e diz. E esse sete mil ainda existe hoje. O número simbólico. Representa aqueles que vão ser salvos. No fim. Quando eles reconhecerem. Que Jesus Cristo é o Senhor. Quando eles dobrarem o joelho. E começarem a chorar. E a prantear. E a dizer. Como nós nos perdemos. Como nós o negamos. Como nossos pais o mataram. E nós fizemos o pior do que os nossos pais. E continuávamos a espera do anticristo. Ou então do Cristo. E como fomos enganados por Satanás. Por quanto não cremos na palavra da verdade. E assim nos foi enviado o espírito do erro. E cremos na mentira. E agora aquele a quem nos levantamos. Constituímos rei. Agora ele está a nos perseguir. E vão olhar para o Senhor e dizer. Senhor Jesus. Tu és o Cristo. Aleluia. E Jesus disse. Quando vocês verem acontecer essas coisas. Levantais vossos olhos no céu. E fede. Porque é chegada a vossa redenção. 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 E ele vai vir. Glória a Jesus Cristo. Como profetizou Enoque. É vindo o Senhor. Como ele arde os seus anjos. Para vir julgar os moradores da terra. Sim. E no seu resplandor. Os tribunos reis poderosos da terra. Pequenos e grandes. Vão se esconder sobre as rochas. Sobre os oteros. E vão dizer aos montes. Cai sobre nós. Porque o resplandor daquele que está sentado. Sobre o cavalo branco. Ninguém pode suportar. E ele vai ferir. Glória a Jesus Cristo. Queiro a besta. Como o falto profeta. Com o resplandor da sua vinda. E vai jogá-los no lago de fogo. Que arde com chofre. E vai prender a antiga serpente. E vai lhe encerrar durante mil anos. E vai colocar selos sobre ele. Para que não enganem mais as nações. É esse o período. Que Israel vai receber paz. De resto vocês podem orar. Podem clamar. Senhor. Tenha misericórdia. Diz Jarael. Vossa oração não será respondida. Porque até hoje. Miguel se apresenta. Diante do trono. E diz. Senhor. O teu povo está a ser maltratado. O teu povo está a ser bombardeado. O teu povo está a ser atacado. Permita que eu vou. Permita que eu vou ajudá-lo. E o senhor disse. Meu servo. Tu não podes ir. Porque no meio do povo. Não tem ninguém. Não tem ninguém que clamou para mim. Deixa. Eles semearam. E vão colher. Mas ainda assim. A minha beneficência. A minha beneficência. O meu amor. É muito grande. Quando eu me lembro. Quando eu me lembro. Sim. De José. Ah. Assim no deserto. As minhas beneficências. Eu começo a chorar. Eu começo a chorar. Eu começo a chorar. Sim. Eles têm que reconhecer. Que Jesus Cristo. É o filho de Deus. Eles o rejeitaram. Crucificaram ele. Seus pais o mataram. E eles já. Nem fizeram o que eles estão. Fizeram com os profetas. Os profetas. Adornaram suas campas. Mas a Jesus Cristo. Sim. Nem querem saber dele. E disseram. Aos romanos. Está aí a campa dele. Pode adornar. Nós vamos ganhar dinheiro. Com a campa dele. Daquele pecador. Daquele falso Yeshua. Dizem isso eles. Está aí a campa dele. E os romanos tomaram o controle da campa. E meteram lá. A igreja. Não sei como se chama. De Nazaré. E todos que vão lá. Os turistas evangélicos. Do mundo inteiro. Sim. Que vão lá. Visitar a campa de Jesus. Estão dando dinheiro. A nação israelita. Porque tem que pagar o hotel. Tem que pagar o voo. Tem que pagar o serviço. Tem que pagar não sei o que. Tudo. Estão a faturar. Com a campa daqueles. Que seus pais mataram. E eles ainda não acreditam nele. E o sangue. Aleluia. Desde o sangue de Abel. Até o último profeta. Que foi morto. Em Jerusalém. Que Zacarias. Sim. Glória a Jesus. Que foi morto. Entre o altar e o alpandre. Será requerido essa geração. Lembra-te quando eles condenavam Jesus. Quando Pilatos tomou na banheira de água. E disse. Eu lavo as minhas mãos a inocência. Eu não sou culpado ao sangue desse justo. O que é que eles falaram? Vocês querem orar para o Pai de Jerusalém. Falaram o que? O sangue dele cai sobre a nossa cabeça. E sobre a cabeça dos nossos filhos. Aleluia. Eles falaram assim. Pilatos queria soltar Jesus. Pilatos não encontrou culpa. Para que se cumprisse a escritura que diz. Que morreu sem pecado. Sem motivo. Seus testemunhos que eles deram. Não tinham peso. Porque era mentira. Aí ele disse que em três dias. Vai levantar esse tempo. Aí ele disse que. Ele é o filho de Deus. Pilatos disse. Esse é o motivo para morrer um homem. Eu pensei que era um ladrão. Um assassino. Violou a mulher do outro. Roubou. Matou. Esse é o motivo. Porque ele falou que é filho de Deus. Sim. Na nossa lei é mesmo assim. Quem se fazer de filho de Deus. Vai morrer. Mas Pilatos disse. Mas eu não vejo causa. Não. E todo o povo. Incitados pelos bandidos. Dos sumos sacerdotes. Seus companheiros. Incitavam o povo. E o povo gritava. Crucifica-o. Crucifica-o. Solta-nos barabás. Crucifica-o. Fora com este aqui. E como viu. O tumulto se aumentava. E Pilatos não tinha mais como fazer. Então tomou numa banheira de água. E lavou as suas mãos. E disse. O sangue desse homem. Ou então eu estou livre. Sou inascente do sangue desse homem. Tomem vocês. Matem vocês. Eu estou livre. E eles gritaram o quê? Vou repetir. É isso que está acontecendo aqui. Que o sangue dele cai em cima da nossa cabeça. E na cabeça dos nossos filhos. Eles não são os filhos que mataram Jesus. E agora estão a colher. Sim. Deus abençoa todos vocês. Sabe. Vocês estão nos grupos. Eu fiz essa mensagem para a irmã. A irmã Seir Wanderlei. Seir Wanderlei. Que vive no Brasil. E me mandou um vídeo. De um pastor brasileiro. Apelando o mundo. Os cristãos para orarem. Para a paz de Jarajé. E ele está fazendo. Dizendo. Olha. Israel está sendo atacado. Vamos orar. Vamos orar. As bombas estão a cair. Esta hora. O cerco. Sobre Israel. Vamos orar. Vamos orar. Não acabei de ouvir. Essas babuzeiras. Eu creio que ele disse. Falou. Aquele que orar pela paz de Jerusalém. Vai prosperar. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Porque a palavra de Deus. É infalível. É inviolável. É irrefutável. É imutável. Oh. Aleluia. Nas duas coisas imutáveis. É impossível que Deus minta. Porque ele não é homem para mentir. E não é filho do homem para que se arrependa. Ainda diz. Mas eu velo. Eu velo pela minha palavra. Para cumprir. E outra vez diz. Fiel. É aquele que prometeu. Sim. E ele não voltará vazia para ele. Sem primeiro prosperar naquilo que enviou. Os falsos mestres vos falaram. Quando falam da prosperidade. É dinheiro. Não. Sem se cumprir. De maneira como ele falou. E ele falou. Que Jerusalém ficaria escombro. E ele falou. Que Jerusalém ia sofrer. E ele falou. Que haveria inundações. E guerras. Até ao fim. E esses cristãos. Mediocristãos. Dizem que temos que orar. Para acabar com a guerra de Jerusalém. Infelizmente. Então. É a resposta. A irmã. Lembra-se. Que muitas das cartas foram escritas. Para uma pessoa. E como se enganou. Felipe. Ou então o doutor Lucas. Doutor Lucas pensou. Que ele estava a escrever as cartas. Ao seu amigo Teófalo. Ele escreveu a primeira carta. Chamada a carta de Lucas. O evangelho de Lucas. Ao seu irmão Teófalo. Voltou a escrever. A segunda carta. Meu amigo Teófalo. O livro de Atos. E como. Que o Lucas. Como Atos. Verou. Uma carta universal. Sim. E como também pensei. Que era para a irmã. Seir. Essa exortação. Mas virou. Para os milhares espalhados. Em todas as nações da terra. Línguas. Que era para os milhares espalhados. Obrigado.